Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de Ghouls, nesse jogo top, top, topasso do Roblox. E eu tô aqui também, Fabiano Metal, junto com Tapaulho Azul aqui, que ele tá disfarçado aqui de Monstrango, eu também sou Monstrango. Olha, 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 que lindo da Kagune dele, gente. Mas gente, eu queria mostrar uma... Essa tinha Razer roxa mesmo. E olha, gente, a minha Super Kagune, aaaaaaah! Vamos lá, vamos jogar um pouquinho aqui, a gente vai explicar um pouco sobre esse jogo aqui, das Kagunes. Muito top. Tá. Tinha que apertar o X para correr, né? Eu vou correr para o outro lado. Gente, eu sei que vocês estão vendo um vídeo meio lento, é porque esse computador tem a bateria de memória boa. Só que ele é meio lento para fazer isso, tá bom? Então, o vídeo vai ficar meio lento assim, tá bom? Ah, você achou uma vítima ali, ó. Eu tô indo logo atrás de você. Ô, gente, essa Kagune, depois que eu vou ler ela para oito tentáculos, eu vou andar com ela. Já pensou, gente? Ah, ela vai chegar para o tipo do top top, serve de... Olha o outro cara ali, ó. Ô, você me atingiu. Desculpa, deixa eu ver. Ah, ô, gente, vocês já viram a minha Kagune, né? Mas vocês precisam ver o ataque dela. Esse é o ataque normal, ó, assim. Mas, olha o ataque do Even. É muito massa. Peguei, peguei um cara, peguei um cara. Muito massa. E, gente, o que eu gosto mais eu vou usar nesse humano. Vocês viram? É muito massa lá atrás do Even. Eu tô logo atrás de tapa o olho azul, o Foxy Drain. Ai, você me atingiu de novo. Não é não, eu só tava soxa. Ah, aqui é outro cara, né? É. Pô, eu fui morrido. Eu fui morrido. Vai junto. Olha você ali de novo. Cadê? Como é que estão meus tentáculos? Vou colocar a minha máscara também, pra ninguém saber que sou eu. Olha eu aqui, ó. Oi. Oi, gente, olha meu ataque especial, velho. Esse é o melhor ataque que eu tenho. Olha pra isso. Pera aí, eu vou sair de sua frente pra você me atacar. Deixa eu botar aqui. Um cocinho. Faça o ataque especial. Ah. Puffa. Ó, o meu só faz um F. Ah, eu vou pegar esse cara aqui, ó. É a moça. Esse é o melhor ataque que eu tenho. Ó, Puffa. Muito bom. Ô, gente, como vocês viram, já tem uma evolução aqui pra eu conseguir andar, viu? Isso aqui são jogadores? Não. São NPCs pra gente conseguir RC, que é... Como é? Vai traduz isso aí pra língua de gente? São... É o que mesmo? Ah, RC, gente, pra quem não sabe, RC é mais ou menos habilidade. Você vai aumentando a sua Kagune, como a minha já tá bem evoluída. A de... A de Fabiano Metal ainda não tá tão evoluída. É. Eu só tenho uma Kagune. É, você só tem... Né, Dália? Não é Kagune. O que aquele cara ali tá fazendo? Você tá vendo? O quê? Ali, ó, tem um cara ali fazendo umas coisas ali, parecendo uns muros de cristal. Você tá vendo lá na frente? Sim. É o quê aquilo? Eu já achei meu rival. Gente, o que vocês acham que nesse vídeo eu tente matar aquele cara ali? É o cara que mata você toda vez que você joga? É. Ah, é o sem nome. Unnamed. É o cara sem nome. É porque ele tá usando máscara e lá... Ele matou você. Deixa eu fugir dele. Se ele matou você, você não tem pra você me matar. Eu sou muito mais fraco. Você vai surgir aqui, né? Ah, achei um outro humano aqui. Pô, dá uma pena matar esse pessoal? Pessoal? Diz que tem que matar esse pra poder aumentar a cagone, né? É, pra conseguir aumentar o RC. Você pode passar umas boas horas. Pô, o cara tá vendo me atacar. Me defenda aí, você que é mais forte. Esse cara de preto. No... Toma! Entra! O cara tem a mesma cagone que eu. Só muda a cor. Você matou ele? Não. Mas... Pra você conseguir evoluir sua cagone pro level 3. Você precisa de... Quantos nens? O cara tem um tentáculo gigante que saiu do rabo dele. E ele me matou. Ah, ele tem essa cagone. Ah, não. Pena que ninguém viu. Ninguém viu. Poxa! Não saiu no vídeo não, mas renasceu no mesmo lugar. Que pena. Tudo bem. Vamos ver. O cara tem um tentáculo gigante que vai pra cima. Um tentáculo de escorpião, velho. Eu vou... Ó, gente. Pra vocês verem. Olha quanto dano eu dou com a minha primeira forma da minha cagone. Não é deixe a minha cagone. Não é deixe a minha cagone com esse cara aqui. Que depois quando ele evoluir pra o segundo level, eu vou ficar matando pessoas até o fim do mundo. Ó, os caras estão lutando ali, ó. Ó, calma. Calma, pô. Esse... Tá atacando. Poxa! Ó, gente. Olha quanto dano... O cara pegou os dois. Eu e a vítima. Mas olha pra isso. Com essa cagone, olha quanto dano eu dou. Esse cara não. Ele tá te atacando, né? É. Eu tô te atacando. Eu tô vendo a luta de longe. Se derrubou. Quer saber? Que eu não sei. Vou ficar... Eu vou pegar aqui... Uma... Uma máscara nova. Essa aqui. Essa aqui. Eu desisti de me atacar o cara. O cabrum. Tá. Ah, é ele que tem um rabão pra cima. O cara... O cara é muito poderoso. Ele fica ali na... Na... Na cocó, pô. Ele fica ali esperando na saída do... Do spawn. Não. E aí quem sai dali ele pega pra ir adquirindo poderes. Cansei. Já peguei uma máscara de coelho. Agora ninguém vai saber quem eu sou. Sim, mas... Quando você bota o rabo pra fora... A cagona é pra fora. Ô, Fabiano, metal. Fica parado. Que eu te achei. Ó o país. Ó, tem alguém atrás de você, viu? Olha pra trás. Isso. Tem alguém com tentáculos rosas atrás de você. Olha aqui, ó. Eu com... A minha máscara nova de coelho. O que é esse aqui? Ele tá mais feliz. Não, o cubo. O problema é que você é mais forte. É não. Eu não sou mais forte. Ih, você se perdeu de novo, foi? Eu morri. Eu vou subir aqui nesse estacionamento. Gente, eu me morri. Você se morreu, foi? Eu me morri. Quer dizer? Por cima. Tá. Ah, não. Esses atendentes. Não. O que é atendentes? Esses atendentes. Ah, é atletes. Só atletas. Eles correm mais rápido? É. Mas, claro que isso é mais difícil de pegar. Que ele vale mais? Sim. Não é possível. Você perseguiu ele por uma hora? Pega ele. Ele ficou preso na parede, né? É melhor pegar... E essa menina aqui rapidinha? Essa menina rapidinha que corre muito rápido. Que tava segurando uma... Um ajo já lona. Aqui na porta não. Bora ir pra outro lugar? Então... Não, não. Fica aqui mesmo andando. A gente não fazia andando em qualquer lugar. É, reiniciando e ficando na última opção é melhor. Que assim... Eu conheço um lugar que tem muita pessoa lá. Então reinicia aí. Como é que reinicia? Aperta ESC e R. ESC e R. E aí? Escolhe ele. Escolhe a última opção. Não deu. Não, não deu. Tudo bem. Escolhe. De novo, né? Escolhe... Ah, não deu. Engraçado que eu caí. Como é que eu escolho aqui? O mouse não vai... Ah, porque tá em shift. ESC. 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 É iniciar. Já fui pro lugar onde aparece o último lugar. Pronto. Onde estou no último lugar. Pronto. Agora já está o coisado junto de você. O que é que eu? É um mega chefão aqui. Ah, você tá atacando alguém, né? Parece que está atacando a parede onde eu estou olhando. Ah, tá lá de fora, cara. Corrente atravessa a parede, né? Ah, a carguna não vai pra fora. O cara tá com uma carguna muito boa aí. Tá com a minha... A do... Uma pessoa que eu já trouxe para o canal. É... Ela é eu. Ahn... Mata ele, mata. Eu estou com medo de tentar ajudar você e atingir você. Ele é muito forte. Ah, ganhou, ganhou. Não, ele morreu. Só tenta matar ele aí. Pronto, ele vai tentar fugir. Consegui, consegui. Ganhei um cara forte, ganhei um cara forte. Uhul! 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 Ganhei um cara forte. Eu não sei quando é que você vai evoluir sua carguna, mas demora. Uhul! Eita! Eita! Eita, botei minha carguna errada. Bora, meu irmão, morre! Você tá na área chegou, você burra! Ataca ele aí, vai! Ele é mais rápido. Ele tá correndo atrás de mim, infeliz. Ele tá correndo atrás de mim. Ele não quer desistir, não. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu posso subir nesse negócio aqui e voar? Ô, coro casilho! Eu encontrei um monstro aqui gigante. Isso é um jogador, viu? Rapaz, isso é um jogador, é? É! O cara já tem uma... Ele tem uma carguna muito boa e evolui muito ele. Eu morri. Eu tô morto. Olha aí que eu mato ele, ó. Ó, gente, como eu sou amigo doce pra matar. Não admiro vocês, crianças, acharem que... É tudo recomeçável. O jogo morre não sei quantas vezes e continua a ver. Então, quer dizer que essa coisa gigante aqui... É um jogador. É. É alguém chamado Eto Yushimura. Será que é japonês? Será que não seja o criador do jogo? E se for o criador do jogo? Eu tô atacando ele, ele não tá se defendendo. É... Eu acho que o jogador tá merendendo alguma coisa do tipo. Que não é possível. Gente, a gente tá gravando esse vídeo às 17h21. Daqui a pouco eu jogo com meus amigos e gravo um vídeo um pouco melhor. Pô, esse vídeo tá bom. Ah, aí tem que tirar o pão de queijo. Gente, calma aí que o meu pai já volta. Alarme. Enquanto aquilo aqui. Alarme. Desenvolve direito. Direita pra cá. Pronto, gente. Acabou a barulheira. Acabou não. Você desligou a gravação? Não. Tá. Gente, vamos lá. Eu tô atacando aqui o cara e o cara não diz coisa não. Continua coisando. Eu já deixei no jogador. E esse monstro, ele não toma dano, tá bom? É, então eu vou desistir. Deixa pra lá. Eu vou dar um tempo aqui. Eu vou cair bem em sua frente, ó. Vou cair bem em sua frente. Fica aí, fica aí. Como é? R. Engraçado que cai, cai. Eu vou aproveitar pra pegar seu corpo. Tá, continue aí. Vou pegar o corpo que diz. Tá tudo bem, gente. Minha gente do céu. Eu tô indo aqui pra a base da águia. Tá aí. É da Antônio Talarana, foi então, tá? Eu sei, gente, que... É pra casa. Tá, peraí. Onde está? Tá, gente. Estamos continuando aqui. Eu vou pegar muita gente. Pega muita HP. Pega esse cara. Gente, vamos pegar esse cara aí. Peguei. Eita. Minha gente. Olha pra isso. Cara, velho. Esse cara. Gente. Fabiano Metal, você perdeu a parte. Olha. Aquele gigantão ficou se movendo. Tá bem aí. Ele foi atrás de mim? É. Poxa. Eu não fiz. Bom, eu tentei atacar ele, é verdade. Ah, ele que tá fazendo esses muros, né? Você tá olhando isso aí? Ele tá fazendo uns negócios aí. Agora ele não consegue entrar onde eu tô. Ele perdeu bastante vida. Agora que eu tô vendo a barra de vida dele. Eu vou reiniciar aí pra ver essa bagaça. Aí você vai sair aqui dentro, né? Aí eu tô lutando com ele, eu acho. Eu não sei. Eu acho que ele tá lutando com outra pessoa. Não sou eu, não. Olha ele aí, tá vendo? Cadê minha barra de vida? Ué, eu tô sem barra de vida. Eu tô... Serenity. Ele tá quase morto. Eu não tô saindo daqui, que eu não posso enxergar nada. Eu tô louco. Olha, ele tá fazendo um monte de barreiras bizarras. Lançando dardos, cremateus. Se ele morrer, eu pego o corpo dele. Na verdade, se ele morrer, você tá encontrado. Sumiu! Ele sumiu! É esse cara aí, ó. Ele é esse cara? É. Não, não é não. Aqui é um Special Class Investigator. A barra de vida dele não desce não. Ai! Me matou. Misericórdia. 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 O cara é bom. É retado, ele. Eita! Ele dá umas explosões bizarras. E tudo ao redor dele vira, 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 vira cristal, eu acho. É melhor você sair perto dele, viu? Bota a minha massa. Que isso? Você tá atrapalhando o meu vídeo. O cara tá atrapalhando o nosso vídeo. Parou, parou, parou tudo. O vídeo tá ficando interessante com ele. Eu já vou sair daqui porque assim eu sei que eu tô morrendo. Tá bom. Ele vai, vai, vai. Vai dar uma explosão daquela. Vou pegar aquele cara aqui que tá no canto aqui, viu? Tem um cara aqui. Opa! Oh, meu Deus. O cara solta esse negócio e mata tudo ao redor dele, rapaz. Você morreu também, foi? Não. Eu morri. Eu tô na zona, segura. Sua carinha é muito fraca. A minha? Tá, você quer ficar muito bom nesse jogo? O que quer dizer classificado? Ah, tá. Eu sou classificado como C. Sério? Como é que fez? Tá aí em cima do meu nome, tem escrito C rated. Quer dizer que é classificado como C. Eu também sou classificado como C. E o cara veio atrás da gente. Você vai lutar com ele, ele vai soltar aquele negócio, aquele monte de cristais e vai matar tudo ao redor dele. Ele é muito, muito impiedoso. Bom, é melhor a gente ficar por aqui. Cadê o tempo do vídeo? Ah, agora eu perdi você. Você tá aí lutando com ele, não? Não. Dá tchau para os seus amiguinhos e nossos seguidores. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? É, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Fazer tantas coisas. Então, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.